Olha galera, eu quero ter uma conversinha com você, que tá aí em casa, pensando em tudo o que precisa fazer pra se preparar já pro final do ano, né? Tá chegando o fim de ano, tem gente que quer reformar a casa, que tá precisando de roupa nova, que quer comprar um presente pra família e pros amigos. Haja grana em cabeça, pra fazer tudo isso sem pesar no bolso, é só passar suas compras no Banese Card e concorrer a prêmios de 10, 15 e 20 mil reais em créditos. Meu amigo, é a promoção, tá com tudo o Banese Card. Pra participar, basta usar o seu cartão e ir juntando suas compras. Cada 150 reais que você juntar, vale um cupom digital pra você concorrer a um total de 90 mil reais em crédito. Vai comprar? Passe sua sorte no Banese Card. Vai, meu filho, tá na mão. Se você já tá participando, consulte seus cupons digitais e data dos sorteios em www.banesecard.com.br. Promoção, tá com tudo. Participe! Promoção, tá com tudo. O tempo aqui não passa sem você Um custo que custar, te espero E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amo Agora tem que ter um chique Onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for E tudo que você sentar ao me ter Também sinto amor como você E o resto do tempo vai dizer choro Nosso chamego é bom demais, adoro amor Que a gente faz com você especial Amor vira o carnaval Com você não tá dez, não tem igual Não sei, não sabe Tudo que vai me ter, eu também tô como você Nossa alma é feliz, planta pó e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego E onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for E tudo que você sentar ao me ter Eu também sinto amor como você E o resto agora o fit dance Nosso chamego é bom demais, adoro amor Que a gente faz com você especial Amor vira o carnaval Com você não tá dez, não tem igual Se quer me ter, você não tá dez, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô Nosso chamego é bom demais, adoro amor Que a gente faz com você especial Amor vira o carnaval Com você não tá dez, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô Nosso chamego é bom demais, adoro amor As palmas para Pedro Guilherme Nada melhor do que aquela pausa Para um bom cafezinho Ainda mais se for Maratá Maratá tem a melhor linha de café Então aproveita Você vai conferir o tradicional Mas vai também, vai curtir Vai experimentar o descafeinado Além do caputino E o café com leite que já vem adoçado Então eu, o Cabeça Recomendo pra você E pra toda a sua família A linha de café Maratá Você vai encontrar no supermercado Pertinho da sua casa Já imaginou aquele cuscuz saboroso Com o café Maratá? Hum, sabor demais, hein? Aproveita Faz aí agora na sua casa Aquele cafezinho E me convida Convida o Cabeça Que eu vou aí Super feliz da vida Tomar esse cafezinho com você Olha, conhece nossa linha completa Agora em maratá.com.br Ou em nossas redes sociais Arroba Maratá Oficial Produtos de qualidade É Maratá Esse sim É o melhor que há Café Maratá Olha só Continua dançando Vai um pouquinho aqui Por lá Porque eu vou mostrar aqui pra você Eu sei que você Você A minha querida Redícola Eu acho que ela vai querer ir também Dia 14 de novembro Quando eu vejo ela postando Nas redes sociais Eu já Né? Eu já me ligo Eu já, né? Já associo Hum, tá postando Quando ela e a Galega Começam a postar demais Eu só fico esperando, né? Ela já quer Ela já quer Né? Há dois ingressos O seu e o da Galega Né? Dois ingressos Pra você curtir o show Né? Dois a maio É do BOF Assim Que acabar o programa Corre lá Nas nossas redes sociais Arroba Canal Eletro E começa a participar Pra você ganhar Dois ingressos Né? Isso, Ivi? Dois ingressos Então, olha aí Garoto White Aracaju Gustavo Mioto Wesley Safadão DJ Dennis Tudo isso Dia 14 de novembro Na próxima semana Véspera de feriado O segundo lote Com preço promocional Está até agora Dia 8 Tá? Até dia 8 E você Vai correndo lá Minha querida Ivi O que vamos fazer agora? É, Pedro Guilherme Vai cantar Vem cá, Pedro Guilherme Pedro Guilherme Você vai lá no Garoto White Vem cá Vem cá Pode ficar aqui Vai lá no Garoto White Você não estiver fazendo Show aí pelo Brasil Estiver aqui em Aracaju Sinta-se convidado Pra você ir lá Curtir a festa com a gente Claro, com certeza Eu como fã É E com quem gosta de curtir também Vê lá o Gustavo Vê o Wesley Safadão Vê o Gustavo Mioto Vê o DJ Dennis Vê o DJ Dennis Top, viu? Vamos dançar? O que é que a gente vai curtir agora? Vamos puxar uma musiquinha Pra se apaixonar Vou deixar a turma aqui perto de você Que você dança bem, viu? Que nada Eu não notei Eu tava comentando com os caras ali agora Exatamente sobre isso Porque eu não sei Você dança não? Não sei nada Não sei se não é que você deu um abraço Você abriu cinco dedos Vocês notaram isso também? Ele foi aqui e foi abrindo o dedo Vai pular o dedo Você notou? Eu notei Esse caba quando abre os dedos assim Você já sabe que a intenção É... Entendeu? E não largar mais Cuidado Bota um retrovisor, minha filha Vá pro garoto ai Bota um retrovisor Aí você vai olhando aqui Se abrir os dedão Você faz o que foi Ou sente Porque esses dedos abertos Pra que isso tudo Isso Com vocês Fiquei sem jeito agora Com vocês Podendo dançar sem retrovisor Pedro Guilherme Simbora Assim ó Fiquei sem jeito agora Assim ó Essa eu acho que ninguém conhece não Assim ó Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou um passagem que eu não esperava Uma proposta quase recusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no mundo Fazendo serenata pra... Agora, agora lasca o pé Assim ó Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava, pega o ouvido Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar E não me ama Depois das 11 horas você soma E soma meu contato com outro nome Acima de suspeitas E pra ninguém desconfiar Olha que já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Uma proposta quase repulsável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra cantar em casa também Assim ó, vem Naquela cama Eitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do vidro Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das 11 horas você some E soma meu contato com outro nome Acima de suspeitas E pra ninguém desconfiar Naquela cama Me dei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do vidro Sabendo que você só estava ali pra ninguém desconfiar E não me ama Depois das 11 horas você some E soma meu contato com outro nome Acima de suspeitas E pra ninguém desconfiar Se bora papai Muito bem senhoras e senhores It's beautiful Paz E essa banda Parabéns meu pai Banda maravilhosa Contando agora com a duplinha aí com você A dupla agora Fechou aí pro Júlio Na guitarra Vamos apresentar Vamos apresentar a banda pra gente Tensão câmera Pra gente apresentar a banda ali ó Na guitarra Na guitarra nós temos O excelentíssimo Júnior Félix Muito bem Júnior Na batera Na batera Esse é o prodígio viu Marcelinho Segundo referências aqui As referências não são tão boas né É boa é boa Marcelinho na batera Esse cara viu No baixo No baixo nós temos O grande Júnior de Lima Grande Júnior Seja bem vindo O Boto Pino do Eixo O maestro nos teclados Aí vai ser um problema viu É Porque esse tecladista A gente fez um show sábado Que eu passei o show todinho Chamando esse cara com o nome errado E ninguém me deu um toque Alex Alex Marques no teclado Muito bem Mas você chamou ele Tecladista mais transudo do Brasil Mas durante o show Você chamou ele de qual nome? É o tecladista mais transudo do Brasil É ele aí André Chamei de André André? André Mas agora consertou o nome Tá tudo sob controle No Acordeon Na Safona Aí nós temos o grandissíssimo Patrick do Acordeon Grandissíssimo Banda maravilhosa Família na estrada Você é um cara super simpático Um cantor Realmente que mostra talento Que mostra a presença de palco Parabéns brother Sorriso que encanta as gatinhas É isso aí Dançarino com os dedos abertos Não tem problema nenhum Eu vou chamar o Superman O Superman continua aprontando Nas ruas da cidade Ele anda lá pelo centro da cidade Olha vocês Eu descobri o Superman Eu passando pelo centro de Aracaju E vi ele lá fazendo as artimanhas dele Eu digo esse cara tem que ir lá pro Canal Elétrico Porque o programa Canal Elétrico é cheiro do povo Esse programa aqui é pra levar pra galera A alegria do final de semana E a gente tá aqui pra isso mesmo Pra fazer resenha Pra contar piada A gente tá aqui pra levar a alegria ao seu lar A partir de agora Ele voando Atenção Dois passos para frente Você Cola nele lá Pra você mostrar como é que o Superman faz Olha o Superman voando pela cidade Câmera ali por favor Nos dois Superman voando pela cidade Oh Que céu lindo Oh pai Para Joga aí Pai Joga o Superman Oh pai Para Joga E vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Ivete Sangalo né Essa é a minha atração Que eu gostaria Viu Fabiano No Festival Verão E as atrações do Sérgio Panos Vamos descobrir quais são as favoritas Então Vem comigo Querido Querido Terráqueo Tudo bem com você? Tudo bem Graças a Deus E aí O Festival Verão Qual a atração favorita? Qual a sua atração favorita? Fala com o Fabiano Que o Fabiano te ouve Fala que o Fabiano te ouve Ah O Estourado Léo Santana Léo Santana Quer dizer que se não tiver Léo Santana no Festival Verão Você não vai Tem que ter né Tem que ter Que é a atração Do Sérgio Panos né É isso aí Léo A música que você gosta Léo Santana Tem tem Ela desceu pra quê Ela desceu Tome Ela desceu pra quê Tome Pra quê Ela desceu Desceu Tome Ai Receba Estourado Mais um aqui Mais um Para me dizer A atração favorita Que não pode faltar No Festival Verão A Simone Simária Simone Simária Você é muito fã É Demais Apaixonada Assim como eu E outras pessoas Sérgio Panas E sabe alguma canção delas? Sei sim Então segura o microfone Você canta e eu danço Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Encontrei aqui ele, né? Que disse que vai pro Festival Verão Só vai se quem estiver no Festival Verão Aviões do Forró e Devinho Novaes Então pede a Fabiano Fabiano, faz um apelo aí pra Fabiano Fabiano é o seguinte Eu só vou pro Festival Verão se tiver Devinho Novaes e Aviões do Forró Adoro Chega Chora Choro Ele mesmo, olha quem eu encontrei Olha só Fabiano Oliveira É ele, será que é O clone de Devinho Novaes Oi Garoto Parece com Devinho Novaes Qual atração você gostaria Que não faltasse no Festival Verão? Luanzinho Moraes O sucesso Luanzinho Moraes Sabe alguma música do Luanzinho? Sei Então segura o microfone Você canta e eu dança Rapidinho É só no Canal Elétrico Segura aí Sentei o amor Lembrar foi assim que me chamo Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Não me diga que acabou Vou morar num bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade O meu coração chora Mais um aqui Eu quero no Festival Verão A harmonia do samba Vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Jogando É isso mesmo Mais um aqui Pra falar a atração favorita Se não tiver no Festival Verão Você não vai Qual a atração favorita? A sua? Tem que ter safadão Porque se não tiver safadão Não tem Festival Verão Hoje você vai sentir na pele O que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo Arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Pra que? Só pra castigar Vou ter que descontar E vai rolar a festa Vai rolar O povo no gueto Mandou avisar Chegamos a mais um final De uma super matéria E a minha banda favorita É Ivete Sangalo Então festa de verão Vem festa de verão Vem As palmas para o Superman Olha galera Eu quero ter uma conversinha Com você Que tá aí em casa Pensando em tudo Que precisa fazer Pra se preparar já Pro final do ano Tá chegando o fim de ano Tem gente Que quer reformar a casa Que tá precisando De roupa nova Que quer comprar um presente Pra família E pros amigos Haja grana E cabeça Pra fazer tudo isso Sem pesar no bolso É só passar Suas compras No Banese Card E concorrer a prêmios De 10, 15 e 20 mil reais Em créditos Meu amigo É a promoção Tá com tudo Banese Card Pra participar Basta usar o seu cartão E ir juntando suas compras Cada 150 reais Que você juntar Vale um cupom digital Pra você concorrer A um total De 90 mil reais Em crédito Vai comprar? Passe sua sorte No Banese Card Vai meu filho Tá na mão Se você Já tá participando Consulte seus cupons digitais E data dos sorteios Em www.banesecard.com.br Promoção Tá com tudo Participe Não fala não pra mim Bebê Sim Lá vai minha saudade Beber os anones Pra ver se a vontade De te ver Some de uma vez A minha cabeça Eu já tô vendo A surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comando enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Vem assim ó Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de bebê Nessa poça que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou O seu amor Salva o meu coração Por favor Oh bebê Sinto falta de te ver aqui Dançando Que canto Beijando Essa boca Que ainda é sua Igual você Não acha um bem Na terra Nem na lua O Pedro tá ligando Todo apaixonado Atende o coração Desse pobre coitado Não fala não pra mim Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou Se não eu morro de bebê Nessa poça que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim Bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou O seu amor Salva o meu coração Por favor Salva o meu coração Por favor Salva o meu coração Por favor Salva o meu coração Por favor